Fala galera, ainda estou só aqui no acampamento, o pessoal ainda não chegou Eu vou dar algumas dicas de sobrevivência aqui pra vocês Eu estou num ambiente que, claro que outras pessoas já acamparam aqui Então eu tenho alguns recursos Mas você tem que trabalhar com aquilo que você tem Eu tive sorte de estar num lugar onde as pessoas já tiveram alguns recursos Que eu vou mostrar pra vocês aqui Tá chegando a hora do almoço, meu almoço vai... Tá? O coro de frade Vou fazer um... Um doce de coro de frade Aqui o pessoal já deixou algumas coisas, algumas panelas Eu já vou usar uma que está ali, ó Eu coloquei água aqui Vou fazer um fogo Caso você queira fazer fogo E não tem uma isca É claro que aqui está bem seco, você consegue fazer isca de fogo Mas caso, só uma dica pra caso esteja molhado Você pode pegar a própria... Aqui na coro de frade sai Tipo uns pelos, né? Essa como é nova ainda não saiu, tá? Ah, Alessandro, mas aqui não tem Então como é que eu faço? Você vai no chique-chique Ou então esse... Esse pendão desse capim aqui, ó Ele dá essa... Isso aqui já foi ontem eu mostrando pros meninos Que estavam aqui Tá vendo esse pendão aqui? Desse capim, ó Dessa vegetação Se você bate, ó Com a unha aqui, ó Esfregar aqui, ó Tirar Ele vai sair Aqui, ó Tipo um algodão Ó Tirar aqui Aqui eu estou só com uma mão Mas olha aqui, ó Isso aqui serve como isca de fogo Tá? Caso você esteja num lugar que tenha chovido muito Né? Isso aqui é a prova d'água Vou colocar aqui pra você ver, ó Olhar na água aqui, ó Deixar dentro E quando você sai, ó Ele tá seco ainda, ó Você pode tirar de outra parte aqui, ó Vou tirar aqui com a unha E você vai ver que ele vai sair Aqui, ó Ó Tá seco Seco, seco Tá vendo? No chique-chique também Vou chegar ali no chique-chique ali pra mostrar pra vocês Tem uns... Uns pelos no chique-chique Quando ele é mais velho Esse aqui é novinho Tá vendo, ó Ele não tem muito Mas se você for no chique-chique mais velho ali Vou mostrar pra vocês aqui, ó Só pra dar uma dica pra galera que não sabe Muita gente já sabe disso, eu acredito Mas ó, o chique-chique parece esses espelhinhos aqui, ó Que também você pode... Tirar, ó E servir como isca de fogo Tá? Isso aqui vermelho, ó Não é sangue não, meu Na minha mão não É da... Olha aqui, ó Também serve como isca de fogo Aí eu sempre recomendo Você andar com essas pulseiras aqui, ó De sobrevivência, ó Ela tem... Ela tem uma pita, tem uma bússola Tem uma facazinha de corte Tem uma pederneirazinha E você pode fazer o fogo com ela também Eu vou juntar aqui o material Só pra vocês terem uma ideia Pra fazer o fogo Usando a pulseira, tá? Essa pulseira você pode adquirir também No link que eu vou colocar aqui Ou no link da bio Você consegue também Adquirir isso aqui, ó Tá bom? Então, se Alguém tem alguma dúvida Como tirar essa coroa de frade Quando ela tá assim na vegetação Você pega alguma coisa Ou com o próprio Devagar, né? Com a faca Você pode furar aqui E levantar ela E tirar ela pela raiz Pra descascar ela Você vira ao contrário E vai cortando aqui na lateral Tirando os espinhos Depois você... Ela tem muito líquido dentro, tá? Você pode usar como... Pra se hidratar também E quando você tirar a parte Dos espinhos Você corta ela Coloca na panela Coloca pra cozinhar Se tiver açúcar, tudo bem Se tiver um pedaço de rapadura Que eu tenho um pedaço de rapadura ali Que meu amigo Márcio Deixou comigo Então você mistura tudo Coloca no fogo E vai fazer O doce Do... Da coroa de frade Tá? Eu vou preparar as coisas aqui Daqui a pouco eu volto Te mostrando Aqui eu já Limpei, ó A coroa de frade tá aqui, ó Joguei os espinhos ali E aí é só cortar os pedaços agora Colocar na panela Isso aqui também você pode comer, tá? Tem muita água aqui, ó Muita água mesmo Vou mostrar aqui pra vocês Ó Isso aqui você pode, ó Comer Tem água, tá? Mas como o objetivo é fazer O doce Então Vou mostrar pra vocês fazendo o doce Aqui já tá o... Cortado, ó Tá? Eu corto bem pequeno Porque enquanto mais... É... Enquanto menor ficar Fazer ele cozinhar mais rápido Aí aqui eu vou colocar Você pode fazer só desse jeito, né? Cozinhar ele Mas aí eu vou colocar uns pedaços de rapadura dentro O máximo me deu Pra fazer o doce E fazer o fogo Fazer o fogo ali mesmo, ó Que já tem algo próprio Mas isso aí a gente precisa ensinar pra vocês Como eu já falei Você aproveita o ambiente O ambiente tá ali Pronto Vou só juntar um galho Mas eu vou fazer fogo com isso aqui Pra mostrar pra vocês que funciona, tá? Só um momento que eu vou preparar aqui Já vou Aqui, ó Vamos dizer que eu não vou usar Eu vou usar eles aqui, ó Tá? Deixar aqui Só um pouquinho dá, mas Vou pegar mais Tirar aqui a minha pulseira E você vai ver que vai funcionar Foi rápido É o próprio capim, ó Você coloca Faz o fogo O fogo tá feito Com a pulseira E aqui você vai alimentando, né? Colocando os gravetos Aí O fogo tá feito Você viu que foi de primeira, né? Primeira tentativa Ele já fez o fogo Beleza? Aí agora eu vou alimentar o fogo aqui Colocar a panela Já tá aqui, ó Com a rapadura dentro Tá vendo? E vou fazer O doce de coro de frade Aqui E aí tá sendo preparado O doce Agora é só esperar Cozinhar Depois Desfrutar da delícia Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Tá bom? Mas olha só Que lugar Enquanto isso Ali tem um banho Ali também Você pode tomar banho Selva Aqui é raiz Aqui é raiz Isso aqui é que é acampamento É nutelagem Vai pro shopping Vai pra o shopping Passear Aqui não O doce aqui, ó Já tá pronto Aqui, ó Que maravilha O delícia É aqui É tirar E deixar esfriar Aqui, ó Olha o cheiro Se vocês pudessem sentir O cheiro disso aqui Olha só O doce tá pronto Esperar esfriar agora E me deliciar Selva Aí, ó O doce tá pronto Ó Consistência boa Aqui, ó Pega aqui Pra vocês verem Um pouquinho Ainda tá um pouquinho quente Vamos esperar esfriar Um pouquinho Vem aqui pra vocês Aí, ó Muito bom Muito bom mesmo Sério Muito bom Vale a pena Doce de porô de frade Um delícia Ótima sobremesa Ou Alimentação mesmo, né Selva Ótima 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 Ótima